E por vocês, o nosso irmão, Sérgio Zé! A mão pra cima, cintura solta, da meia volta, dança com o duro, não se cansa agora, começou a festa, mexe a cabeça e dança com o duro. A mão pra cima, cintura solta, da meia volta, dança com o duro, não se cansa agora, começou a festa, mexe a cabeça e dança com o duro. A mão pra cima, cintura solta, da meia volta, dança com o duro, não se cansa agora, começou a festa, mexe a cabeça e dança com o duro. A mão pra cima, cintura solta, da meia volta, dança com o duro, não se cansa agora, começou a festa, mexe a cabeça e sacode duro. Cintura Solta Cintura Solta Cintura Solta Cintura Solta Cintura Solta